Um game um pouquinho mais incomum dessa vez, Sword of Vermilion para Mega Drive, original, caixa em excelente estado, muito bom, sensacional, esse jogo é bem antigo, inclusive para Mega Drive. Ele é estilo RPG, está completo, tem manual, tem um pouquinho de orelha aqui embaixo, ali em cima também, as condizentes com a idade do game. O manual tem alguns desgastes, mais amassado apenas, foi bem usado. Cartucho, perfeito estado, foi mantido na caixa o tempo todo e não há nenhum sinal de uso, linda, caixa original, cega, soda vermelho, completo na caixa original.